Como guardar mais de uma fruta aqui no Blox Fruits totalmente de graça? Tipo eu aqui que tenho duas Spiders, duas Magma e você pode ter duas de qualquer fruta no seu inventário. Tem duas escuridão e ou mais galera, pode ter ou mais de duas totalmente de graça. Lembrando que a loja aqui pra você poder comprar um espaço no baú são 400 Robux que é muito caro. E é isso que faz você guardar uma fruta a mais. Só que eu tenho um jeito bem legal de você estar fazendo isso sem gastar Robux. Você pode fazer no Cia 1, no Cia 2 e no Cia 3. Lembrando que é um pouco difícil, então pode ser que alguns de vocês não gostem. Mas veja até o final pra deixar bem claro pra você. Vamos lá, primeiramente vocês vão ter que criar uma conta galera. Sim, uma outra conta. Toma cuidado pra não perder essas contas de vocês. E com essa outra conta você vai ter que upar ela pro level 700. Sim, mas calma deixa eu explicar, não sai do vídeo ainda. Por que você vai ter que upar ela pro level 700? Pra alguns vai ser fácil, pra outros não. Mas aí vale a pena, fica de olho no vídeo. Agora você vai pedir o celularzinho da sua mãe ou do seu pai com muito amor e educação. Por favor, seja um filho educado. E vai pedir pra eles deixarem você baixar o Blocks Fruits, tá bom? Porque você vai ter que ter duas contas, né? Obviamente a sua principal. E eu estou chegando aqui, ó. Eu chegando aqui com o meu celularzinho, ó. Cheguei aqui, ó. Cheguei aqui. Aí o que vai acontecer? Eu vou roletar a fruta aqui, pessoal. Vamos ver que fruta vai vir. Veio a fruta do quilo. Se eu tiver duas frutas do quilo aqui no meu inventário, não dá mais. Porque o máximo que eu comprei foi dois. Então, simplesmente, eu vou jogar aqui no chão. Soltar. Agora eu tô aqui no celular, ó. Deixa eu me mover pra vocês verem, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou armazenar na minha mochila. Então, eu vou ter um inventário a mais guardando as frutas. Beleza? Só que vocês têm que ter level 700. Porque no level 700, você vai pro segundo cia pra poder tá trocando essas frutas. E a parte difícil que eu comentei pra vocês é essa. É vocês upar até o level 700. Então, é isso, mano.